Vai Cansa Cachorro Olá pessoal Olá gente De novo vamos abrir 51 caixas da Avon Saiu Cansa Cachorro Oh grande Paz Zeus Se é meu destino viver entre os humanos Isso Esse foi o liante facial da Renil Colom essência divertida E Footworks para os pés Mais escolhi antes da Renil E rolou um Luisa Brunet Mais escolhi antes da Renil E rolou Creme depilatório, área do biquíni e protetor solar fator 30, curto. Rolou um musk, freeze, é novo isso? Não, freeze é, fresh. Ah, isso é o novo, é mesmo, é tanto isso. Esse é o óleo, argã e camélia, refil de pó da Color Trend e autobronzeador. Ah, geofixador da musk. Mais Rolons, Luisa Brunet. Protetor solar rosto fator 50, fator 30 e corporal fator 50. Pó, marrom escuro, mate, pó sol e fator 60 corporal. Rolons Pro Sport, desodorante em creme musk e Renew Ultimate Dia. Que é flor de cerejeira, creme pras mãos. Gente, creme pras mãos foi o que faltou no meu kit, então veio agora. Tava em falta aí disponibilizar e eles me perguntaram se eu queria. Mais Rolons Pro Sport. Protetor solar com cor fator 50, colônia Toy Story, loção tônica da Clear Skin e óleo nutrição completa. Petite Atitude, mini gel da Renew, depilatório pro rosto e lavanda da Aquavai. Creme musk. Hidratante corporal delicadeza. Mas rolou um musk freeze. Protetor solar de 200 gramas, fator 30 e de 125. E fator 60 de 120. Colônia Toy Story. Fashion Atitude. Protetor solar da Renew com cor. E desodorante em creme e erva dor. Rolon. Essência divertida e pro esporte. Enew. ULTIMATE DIA. New. ULTIMATE DIA. Colônia de mão. Flor de cerejeira. Espuma de limpeza da True. E mais Petite Atitude. E mais Petite Atitude. Pó Beige Médio da True. Pó Beige Médio da True. E mais Petite Atitude. F4Way Gold. Depilatório pro corpo. E Mille Coutique. Batom, color trend Boca sensação Protetor solar, fator 50 para o corpo E sabonete esfoliante da Klerzky Mais cremes de mão, flor de cerejeira Creme de mão, flor de cerejeira Gel de limpeza da Thru E óleo de argã e coco Aerosol Max Protection E aqui é o novo Petit, Petit Atitude B Mais creme de mão, flor de cerejeira Desodorante Tawim Sabonete em gel da Klerzky Gel secativo E Petit Lavanda Petit Atitude B Aerosol Ondute E gel fixador Spray Tawim Espuma de barbear E... Acho que é tudo espuma Espuma e gel de barbear da Maxi A Clara Dia E Renew Ultimate Noite Alfazema de um litro Charisma E Espirit Creme de um litro Creme, sedução Gé de limpeza da Renew Depilatório para o rosto, gel, firmador instantâneo para os olhos da Renew, Ultimate Noite e a Colônia Avengers, Batom Vermelho Café, A Clara Noite, Protetor Solar com o Rosto, La Care. Aqui é só Renew Platinum Dia, Musk Titânio e Protetor Solar da Renew Fator 50, ou Protetor Solar da Sun. Agora sim, Protetor Solar da Renew Fator 70, Colônia Homem-Aranha e Rolon Luisa Brunet. Máscara, Crush da Color Trend e Desodorante em Creme e Erva Doce. Rolon, Essência Divertida. Aqui nós temos a Colônia da Princesa, que é a... quem que é essa aqui? Branca de Neve. Renew Revolution Protection Multi-Benefício, nova embalagem, Protetor Solar do Toy Story, Fator 50 e Desodorante em Creme Charisma e Lápis para Olho Preto da Color Trend. E é isso daí, pessoal. Então, beijo pra vocês e até o próximo.